O teu cabelo não nega mulato. Já estamos no ar nesse clima porque é carnaval. Ah, não. É carnaval. Que delícia esse clima de carnaval. E a gente aqui nesse horário, né? A gente não para. A gente falando com as pessoas que estão lá em ressaca, estão dando um tempo entre um bloco e outro, né? É verdade, é verdade. Estamos aqui. Assistindo a gente pelo telefone aqui, ó, pulando carnaval, assistindo a gente pelo telefone, entendeu? Eu passo o ladrão e levo o telefone. Ai, que horror. Pode levar o celular no bloco de carnaval, gente. Cuidado aí, hein? Olha, é o seguinte. O papo hoje está muito interessante, gente. É um papo diferente. A gente vai falar de como a tecnologia mudou um pouquinho, ou um pocão, né? Mudou muito. A vida dos autores, Padi. Dá só um... O que mudou um pouquinho, vai, de lá para cá? Mudou muito, né? Porque antigamente você podia fazer... A gente está falando aí, antigamente, de 30 anos atrás. E com, vamos dizer assim, vai de 10 anos para cá, muita coisa. Um acúmulo gigante. Mas, por exemplo, assim, a primeira coisa é o teste de DNA. Porque toda novela que se preze, tem alguém que é filho de alguém que o fulano não sabe quem é o pai. Ou tem uma tramóia aí que a mãe escondeu porque não foi auxiliada e apoiada na hora que precisava. E ficou revoltada e nunca contou para o pai quem era o que tinha o filho. Então, essas... Algumas coisas que se arrastavam com uma dúvida cruel até o fim da novela, não se arrastam mais. Temos o teste de DNA, o câncer de todos. Vamos falar, então, da Lei do Amor, já, para começar, Padi. Exatamente. Esse é um caso. Temos um caso no ar. Sempre assim, novela sai, novela entra, tem uma história. Mas tem mil coisas. Tem foto digital, que é um negócio que muda a narrativa, que muda a força das provas, né? Como a gente viu em Avenida Brasil, ali o autor foi muito cobrado por isso. Tem a questão de digital, que você hoje... Hoje não, né? Já há algum tempo. Você passa, por exemplo, uma viagem internacional e você tem isso confrontado. E houve tempo em que isso podia ser driblado. Enfim, GPS, tem muita coisa, assim, que mudou a narrativa e que você tem que ficar explicando. Por menos que os telefones celulares não funcionem, eles existem hoje. Então, as pessoas que ficaram perdidas em determinado lugar, né? Quando a gata comeu, 20 pessoas não poderiam dizer, acabou a bateria do telefone das 20 pessoas, né? Mas tem outras justificativas. O fato é assim, os autores conseguem se virar, mas eles têm que arrumar sempre uma desculpa extra que antes não tinha. E em alguns casos, a gente vai ver também, a tecnologia ajudou a criar um embrólio para a história funcionar. Começando por A Lei do Amor. Vamos começar, então, com a Alice Wegman, personagem dela que, sei lá, se é Isabela, se é Marina, se é Joana, se é Joaquina. Gente, é tão confuso essa novela. Para mim, isso é tão confuso, Padir. Essa menina voltou com a mesma atriz, ela, em tese, é a Isabela, né? Que, na prática, ela é a Isabela, é a mesma pessoa. E a gente fica aí, até parece que as pessoas vão acreditar que ela tirou a franja e ninguém vai reconhecer. Na verdade, todo mundo fica muito incomodado com essa semelhança e isso permanece numa insistência. Aponto, por exemplo, do Hélio, o personagem, o jornalista, fazer, manda fazer uma prova de digitais que não funciona e ele não se conforme e faz uma prova de DNA. Aí entra o DNA e o exame, de novo, vem com o resultado errado. A gente, tanto que esse é um dos núcleos, né? Uma das histórias que está sendo mantida com muito suspense para o final, vai ter três finais gravados e tal. E ganhou uma força essa história, né, Padir? Por causa disso, né? E também isso acaba apontando um pouco a fragilidade do núcleo central, né? Que não tem ali fora a Tião e o Magnólia, o Zé Maia e a Vera Holtz. Ali o casal central é muito amor envolvido e eles confiam muito no outro, né? É muito legal isso, mas isso não tem conflito e ali a novela perde um pouco a força, a ponto de fortalecer as tramas paralelas, né? Bom, e já na era do DNA, a gente vai puxar aqui Por Amor, Padir. Que é outra novela que vem aí no Canal Viva, né? A gente teve aí várias histórias, teve a troca de bebês, que tudo bem, foi descoberta por um diário. Será que hoje a Helena escreveria um diário, gente? Ai, gente, acho que não. Ou a filha encontraria essa revelação no e-mail? Eu acho, no e-mail. Ou fuçando ali no celular, no tablet, alguma coisinha, uma prova, entendeu? Uma foto, sei lá, né? Que pudesse revelar essa troca de bebê. Uma conversa com o médico que promoveu. Mas olha, encontrei-se num diário, manuscrito. A gente tá falando aí de 97, não faz tanto tempo assim. E a Gabi não era nascida, mas não foi pra história. 97, gente. Mas o caso é o seguinte, no final da história, você tem aí a Branca Letícia, adora essa personagem da Suzana Vieira, que tomava Dry Martini com a empregada no final, que ninguém queria mais vê-la. Aí ela manda-se lá sentar e tomar o Dry Martini com ela. Mas ela passa a novela tomando o Martini. E ela tem, no final, uma revelação de que ela foi amante do Atílio, o personagem do Fagundes. E ela tem, dos três filhos, ela tem um que ela tem certeza que é filho do Atílio. Ela tem certeza que o Fábio Assunção, que era chamado Marcelo na história, é o filho do Atílio, que era o filho queridinho dela. E o Léo, que era o Murilo Benício, era meio um patinho feio, que ela largava de lado e tal, e ele era muito na dele, etc. E no final das contas, um exame de DNA revela, para a surpresa da própria mãe, acho que ela tomou muito Martini, não percebeu um pouquinho, revela que ele é o filho do Atílio e não o Fábio Assunção. Então é uma história que vem à tona com o DNA. Se você não tivesse DNA, esse é um enredo que ela ficaria a vida inteira achando que o filho é o outro e não esse, né? Você teria ali algumas possibilidades filtradas pelo exame de sangue, que também dá para descartar, mas não dá para ter certeza, dependendo do resultado. Você não tem certeza. Então essa é uma das histórias que o DNA resolveu, né? E em Mulheres Apaixonadas também aconteceu isso, né, Padi? Manoel Carlos, de novo, ele adora testes do DNA. Acho que é porque ela é tão, sei lá, nossa, vamos usar, é uma coisa tão assim... Manéco, manéco ama testes do DNA. Olha, no Mulheres Apaixonadas, para quem não lembra, a nossa linda, a Bruna Marquezine, uma criança. A Salete. Pequena Salete, né? Ela lembra, sabe quem me lembrou muito o desempenho da Bruna ali? Foi realmente chocante, ela super arrasou. E quem me, quando eu vi a menina e me lembrei da Bruna, foi a Mel Maia em Avenida Brasil. Mel Maia, é verdade. Lembrou muito. É verdade. O caso era o seguinte, eles tiveram um romance no passado, eles ficaram melhores amigos, mas ela nunca revelou para ele que é a pequena Salete da filha dele. Pois ela morre de bala perdida e tal, foi um protesto geral na época, que imagina, bala perdida no Leblon, isso vai atrapalhar o turismo do Rio, né, como se fosse esse o problema. E aí, no final, a menina, que é a Vanessa Gerbelli, se vai, né, com bala perdida, e o Tony Ramos ali, como o Theo, desenvolve uma relação ainda mais próxima da garota, a ponto de, em algum momento, fazerem um teste de DNA, e é o grande final da novela, é ele abrir o teste de DNA e saber que ela é filha dele e tal. Gente, como o DNA era, olha que coisa presente na novela, né, gente? É muito emocionante o final, por causa dessa história, isso é muito legal. É verdade. Mas é, Manoel Carlos na veia, né, isso é muito bom. Muito bem, agora, uma pergunta, a vida de Jeanette Clare era mais fácil ou mais difícil tipo a dia. Muito mais fácil, gente, a gente fala, tudo bem, Jeanette, né, não era isso que tornava ela uma figura genial, ela era genial mesmo, mas a Maga das Oito, né, conhecida como a Maga das Oito, que é a novela das Nove, era as Oito, né, no seu formato original. E a Jeanette fez aí algumas coisas, começando por pai herói, não, começando por, a gente ia falar primeiro da... Da Simone, é que tá com a Regina Duarte, a... Pois é, essa história que a gente falou da Alice Wegman, que não aconteceria em Selva de Pedra, se houvesse qualquer dúvida sobre a... Porque aconteceu exatamente isso, em Selva de Pedra. Gente, olha essa mulher. É incrível, é incrível. Incrível, né? É incrível. Ela fala com o olho, né, você pega... Nossa! Você pega umas imagens da Regina Duarte, assim, é... Nossa, é impressionante. E é uma foto estática que fala, né? Total, total. É sensacional. É sensacional. Olha isso, maravilhosa. Eu acho que eu fico sempre impressionada quando eu vejo as fotos dela. E o que aconteceu aqui nessa novela, Padinha? Ela era também uma personagem, né? Era... Era Simone. Simone, voltava como Rosana Reis, se não me engano. Então ela fazia uma figura ali que é dada como morta e não morreu. Mesma história da Lei do Amor. Mas a Lei do Amor tem esse negócio de... Ligar mais ainda o espectador, a Lei do Amor faz o teste de DNA, faz a coisa das digitais. Aqui não tinha isso, então ou o espectador comprava a história ou não comprava. Ai, mas difícil assim, hein? Talvez por esse aspecto a gente pode até bater mais palmas para a Janete, né? É, com certeza. Ela conseguia conduzir. Prender e prender o espectador. E Selva foi um mega sucesso a primeira versão, né? Depois eles fizeram em 86 com a Fernanda Torres, também passavam por essa mesma coisa. Olha aí, se você acha que a pessoa vai reaparecer, botar uma lente de contato e ninguém mais reconhece que ela é a Simone. É engraçado, né? É super... É igualzinha a novela de hoje, né? É igualzinha a novela de hoje, mas não tinha essa história do DNA e acabavam ali descobrindo... Acho que ela tinha ali, era acusada de falsa identidade, tinha uma história assim. Mas era realmente, de alguma forma, a Janete tinha mais dificuldade de emplacar essa... De convencer o público, né? Pode ser. E em Pai Herói, Padi? Em Pai Herói, acontecia o que mesmo? Ela ia viajar... Pai Herói já não é uma questão de DNA, né? Ela ficava... É a Karina, essa é a Karina. A Karina Favala, nossa querida. Esse André, Cajariana, ele encontra ela em Barcelona, não sei o que, depois de muita dificuldade. E aí eles têm uma lua de mel intensa, não sei o que, ele pega uma procuração dela e vem pro Brasil pra resolver umas coisas. E ela engravida, e ela fica tentando falar, ela fica mandando cartas. Ai, gente... Você sabe o que é carta? Você que tá assistindo a gente? Sabe o que é carta? Ela fica mandando cartas, né? Já fugimos do DNA, agora ela manda cartas. Mas o César vilão, o César vilão, o Carlos Zara, que era o marido dela no papel, de quem ela tinha se separado, tinha fugido dele, na verdade. O César intercepta as cartas dela pra ele. Eu me pergunto, mas por que ela mandava as cartas de alguma forma que fossem parar na mão dele? Bom, tinha recurso, ela tinha... Janete inventava todo um caminho que chegasse nisso. E o caso é, se você tivesse um celular hoje, né? Ela ligava pra ele e ia falar, escuta, André. Ela mandaria um e-mail e aí ele teria uma senha, né? Que o outro não teria. É um negócio muito mais seguro, sob esse ponto de vista. Então, é uma história que não se sustentaria hoje, né? Essa é uma história... Aqui, por exemplo, Janete teve a vida mais fácil, não precisa ficar explicando e tal. Então, é um exemplo de que... Uma de que ela teve foi mais magistral pra contar a história e aqui não. Que ela realmente manda uma carta e a carta não chegou, né? Só isso. Bom, agora, vocês lembram daquela campanha Um Pendrive para a Nina? Lembra. Nossa, foi uma loucura aquilo, né? O João e o Manuel sofreu muito com isso, pressionaram muito ele, enxeram tanta paciência que depois, na novela seguinte, ele brincou em alguma ocasião com o Pendrive. Ah, é verdade. Poxa, que lembra. Minha regra do jogo, é. Teve um episódio que falaram, ah, ele fez isso por causa do Pendrive. Nossa, gente, isso eu acho que foi além da novela, né? A novela fazia bastante sucesso, mas isso foi tão mais... As pessoas estavam muito envolvidas com a novela. Então, quando tem uma falha, assim, ela tinha fotos em papel do... E ela ia revelar essas fotos. Tudo bem, a história de ela revelar as fotos, existia um fundamento pra isso. Ela espalhava porta-retratos na sala. Lembra da Carminha? Isso, isso. Até o video show estava representando outro dia e essa sequência entrou. Ela distribui porta-retratos com a Carminha, se pegando com o Max, que era o Marcelo Novaes, a Adriana Esteves. Então, tem um motivo pra imprimir as fotos no papel e ela distribuiu isso em porta-retratos. Mas ela, em algum momento, Carminha, consegue destruir as provas todas que ela tem. Aí você fala, como consegue destruir as provas todas? Ela não tem isso guardado num pendrive, que fica só com ela? E ela não... Ela poderia ter isso guardado numa mensagem de caixa de e-mail, também, que é super seguro, nesse sentido, vai estar lá e tal. Ela teria que contratar um hacker pra chegar nas fotos. Talvez fosse até mais fácil pra destruir, mas não. Ela destruiu as provas em papel que a Nina tinha e todo mundo ficou... Provas em papel? Não, e aí fez um... Até quebrou, assim, a trama, eu acho, porque, assim, voltou tudo de novo. Tava tudo tão óbvio já. Aí ela vai e destrói as provas ali, as fotos e tal, e aí, pum, voltou tudo de novo. Aí eu falei, ai... Não sei se foi um pensamento muito interessante. Não, mas ele não é muito de tecnologia. Entendi. Ele é muito mais de conversa ao vivo, não é muito de WhatsApp, não é... Sabe, assim, você quer falar com ele, você tem que telefonar, demora um pouco mais pra receber, pra responder e-mail. Ele é um cara mais ao vivo em cores. E ele, acho que desencanou, não tinha essa percepção de que era uma coisa tão essencial e tão... Que valia mais sentido, né? Mais seguro, né? Que ela guardasse uma prova desse tamanho num lugar mais seguro mesmo. Bom, mas mesmo assim, a novela foi um sucesso, né, Pajinho? Morro de saudade, imagina. Morro de saudade também. Dois Irmãos. Então, Dois Irmãos, na verdade, é um livro, né? Mas só pra gente lembrar, a época é de 70 também. Exatamente. Passou agora, mas é uma novela, né? É uma série... De época, assim, uma série. Uma série de... Dez... Agora acabou de ser exibido. Mas uma coisa que me chamou a atenção em Dois Irmãos é que o Irmão Explosivo, eu tenho uma tendência, o Milton Aton, que me desculpa, mas eu tenho uma tendência de dizer o Irmão Mal, eles odeiam que falem isso, porque eles acham que os dois tinham problemas... Os dois tinham maldades e bondades e sensibilidade na mesma medida. E eu não acho, né? Eu acho que o Omar era muito mais capeta e o outro era muito... E provocou um irmão muito centrado pra se defender, assim. Então, a minha visão é sempre essa. O Omar, de qualquer forma, rouba o passaporte do irmão... Como é que a gente não pode chamar ele de... De irmão mal, né? É porque fica uma coisa mariqueísta, eles não querem. Isso tem razão. Parece que um é o bonzinho, o outro é o mal. Não é isso. Mas o Omar rouba o passaporte do irmão centrado, trabalhador, estudioso e tal, que tinha tudo no lugar, e viaja no lugar dele pros Estados Unidos. Isso seria impensável hoje. Impossível. Olha, então, de alguma forma, assim, não é só a ficção, a vida já foi muito mais fácil pra dar truque, né? Muito mais fácil. Em compensação, hoje você tem algumas investigações que só chegam onde chegam por causa de internet. Sim, sim. A internet é mais dedo duro, né? Do que uma carta, um diário que é encontrado, no caso lá de Por Amor, era muito mais difícil, é muito mais fácil você achar alguma coisa. Esqueceu o Facebook aberto e você, né? Tem uma história que os advogados hoje falam que não existe mais divórcio, não existe mais processo de divórcio em que não seja mencionada a palavra Facebook, né? Porque chega na audiência sempre, não, eu vi no Facebook dele que tinha tal coisa e eu descobri. Ai, que horror. Então deixa rastros, né? Aquilo, em rede social, então como diz um amigo meu, é um BO, né? É um boletim de ocorrência. Você fica sabendo onde o cara tá. Não, e sabe o que mais me choca, Padia? Que as pessoas, tem muita gente que não caiu muito na real ainda, de que a internet não esconde nada e acha que é um escudo pra fazer o que quiser e falar o que quiser. Se expõe, é, então. E pelo contrário, a internet é isso, ela te expõe, ela deixa rastros, ela... Exatamente. Então, assim, de alguma forma, para os investigadores a vida é mais fácil até hoje, né? É, enfim, você tem aí todo um processo de digitalização, né? Tudo funciona numa rede que tá conectado, né? Então, é mais... Isso aqui, hoje em dia, é impossível, né? Impossível, impossível. Mas era possível. Quanto deve ter acontecido? Gêmeos absolutamente idênticos. Você tem uma foto, né? E aí? Gente do céu, que loucura pensar isso. Bom, a gata comeu. Vamos colocar a Cristiane Torlone aqui, gente? Toda bonitona de a gata comeu, Ricardo Dex, coloca ela aí. Olha isso. A gata comeu, aconteceu uma coisa parecida com a comunicação do celular, né? Ele manda uma carta de amor pra ela, se não me engano, e passa um... Ela lê a carta e ela sofre um acidente em seguida. E ele fica achando que ela não leu a carta, porque ela não respondeu pra ele. Também carta e falta de celular, né? Se você tem um celular, você de alguma forma acaba se comunicando, né? Se você tá lá estrupiado no hospital... Mesmo assim, né? Você pode pegar um telefone fixo e tentar achar o cara. Mas o celular aproxima muito as pessoas, né? Não, e nesse caso, até ela pegar a carta, Padinha, escrever a carta, devolver, mandar a carta, a carta chegar na pessoa... Mas enfim, tem muita coisa que morreu nas novelas, porque as pessoas são mais encontráveis do que antigamente. Por mais, como eu disse, por mais que você diga a bateria acabou, aqui não pega sinal, você sempre tem que dar uma justificativa que antes você não dava. E o começo da novela também tem isso, né? Então, tinha um grupo que se perdia numa ilha e que demora pra ser encontrado. Aí eu falo, bom, mas pode ter acabado a bateria. Ah, mas 20 pessoas acabou a bateria. Imagina. Mas tem lugares onde não há sinal, né? No meio do nada pode não ter sinal. E você descarta e arruma isso fácil, né? Resolve isso fácil. Então, e é verdade, né? Hoje em dia, uma personagem sumindo no começo da novela e ser encontrada só no final já não dá mais, né? Não dá mais, é. Não tem mais isso, não tem mais. É verdade. Bom, então tá aí, Cristiane Torlone em A Gata Comeu. Também no ar no vivo, um sucesso. Um sucesso, né? Uma loucura. As pessoas amam esse casal, né? Da Torlone com o Nuno Léo Maia. Sim, sim, sim. Bom, olha aí o Nuno. O vinho também. O eterno Nuno. Bom, vamos falar agora das séries. Porque, gente, a tecnologia, ela muda também. Muda as novelas, também muda as séries, né, Padir? Vamos começar com o Mad Men. O Mad Men é o mesmo caso do celular. Esse cara some, né? Ele dá uns perdidos gigantescos. A série toda ele dá perdidos, né? Ele desliga, né? Dá tomada e sai fora. Isso tanto na questão, por desespero das mulheres, né? No caso dos dois casamentos. Como na agência, né? Onde ele trabalhava. Que, de repente, ele tinha uma reunião e desaparecia. Na Califórnia, ele tá lá numa sequência de reuniões com o Campbell, né? E uma hora ele some. E ele apaga. Ele vai parar num reduto chique, hippie lá em que os caras... É uma mega casa na Califórnia. Ele desaparece. Então, cadê o celular hoje? O Don Draper não seria tão feliz dessa forma. Ele podia até desligar o celular. Mas, também, eu repito, é uma história a mais que o autor tem que criar pra justificar que ele não vai ser encontrado. Porque, hoje em dia, seria facilmente encontrado, né? E por falar em ser encontrado ou não... Eu queria encontrar o Don Draper. Nossa, gente. Mas quem, né? E por falar em rastrear e onde está e tudo mais, GPS. Já estamos na tecnologia ali, ó. Já estamos... Então, é... Já chegamos no GPS. Em Breaking Bad, Padir. Pois é, tem uma história... O desfecho, né? Em Breaking Bad é tudo de bom. E aí, aquele desfecho em que ele é traído, quando o professor Walter White é traído no esconderijo dele, de todos os milhões lá que ele conseguiu guardar, 80 milhões de dólares no meio do deserto, em galões. Ele esconde aquilo, ele marca todas as coordenadas ali, né? Do ponto geográfico. E o caso é que, quando o Hank encontra o... Pega o Jesse Pinkman pra... O Jesse tá com ele por aqui, já quer se livrar, não aguenta mais ser manipulado por ele e tal. Então, assim, desesperado, louco, muito chateado com o professor, ele acaba ajudando o Hank. Olha que cara de mal do Hank. Mas ele era obcecado, né? Por encontrar o... Sim! O professor... O químico, né? Que fazia a metafetamina. Ele avisa se... Ele vai atrás da... Ele escondeu no deserto o negócio com uma van alugada. Aí o chefe de polícia, que é o cunhado, vai na empresa que alugou a van. Então, vocês alugaram uma van pra esse cara. Alugamos. E ela tem GPS? Aí o cara fala... Não, eu quero o GPS, porque eu sou investigador de polícia e tal, e eu quero... Eu quero saber onde ele foi, eu quero saber o caminho que ele fez. O cara fala, não tem mais GPS, porque a van tinha, a empresa tinha um GPS e ela foi processada na justiça, por causa disso, você tem... Fica arrastrando a vida das pessoas. E ela teve que abrir mão do GPS. Faz seis meses que eles não têm mais GPS. Ele fica arrasado. Aí eles criam uma história pro Walter, dizendo... Ele não sabe que não tem GPS. Então a gente vai inventar. Um hum. Blefaram. E nesse desespero de segurar o dinheiro, o Jesse liga, faz uma foto com um galão de... Só uns dólares ali em cima, né? Na borda do galão. Ele manda uma foto pelo WhatsApp. Ah, gente! Que modernidade! Olha a tecnologia. Nem sei se era o WhatsApp, mas ele manda uma foto pelo celular. Pelo celular. O cara fala assim, olha aqui, eu tô com o seu dinheiro aqui, eu tô no seu esconderijo, se você não vier em meia hora, eu vou botar fogo em tudo. Desesperado, ele sai. É muito louco isso, porque o Walter passa cinco episódios percebendo em cada ponto onde tá o perigo, o que ele tem que fazer e tal. Isso é uma coisa tão óbvia. O cunhado já sabendo que era ele, é claro que o telefone dele está sendo rastreado, né? Mas isso a gente fala com o explicador, né? A gente fala assim, ah, claro que tá sendo rastreado, seu idiota, perceba aí. Mas é viável, não é inverossímil. Você tá num desespero completo, né? Ele tá completamente... Então ele vai... Apagou ali, né? Ele pega aquele carro, ele vai desesperado e os caras ali só acompanhando o trajeto dele. E aí eles chegam cinco minutos depois e falam, pronto, né? Achamos. Achamos onde tá o seu... E aí fica-se sabendo que aquilo não... Ele achou o cara pelo rastreamento do celular, não foi pelo GPS. É completamente tecnológico, assim, é um desfecho que você só tem em função da tecnologia. Acho que é o mais e o melhor exemplo, né? Não, e essa série é sensacional e é muito louco porque a gente acha... Ah, a tecnologia, ela influencia em milhões de coisas, né? Inclusive também na forma de contar histórias, como a gente tá vendo aqui agora. Sim. Isso é bom, Paddy? Isso ajuda a ficar... a criar cada vez histórias mais interessantes? Ou dá aquela coisinha de, poxa, mas isso aqui é chato porque a gente descobre muito cedo? Que nem isso que eu falei, às vezes a gente achar... Ver um personagem que tá no comecinho da novela, o cara some. Não tem mais como você adiar isso até o final, não tem mais, porque é impossível. Muda a forma do lado positivo. Mas tem, vamos lembrar do Domingos Montanheira lá em Velho Chico, ele some no meio do rio. É verdade. E ali é completamente crível. É verdade. Ele não vai ter um celular ali naquele pedaço. Se ele tiver, ele foi ferido, ele cai, ele é levado, né? Pra uma aldeia indígena e tal, é todo o final que a gente queria que tivesse acontecido na vida real, né? Mas acontece que ali é completamente crível. Ele tá num lugar inóspito e... É verdade, nesse caso faria tudo sim. É verdade, é verdade. Então depende, assim, eu acho que enriquece, sabe? Você obriga o autor a pensar mais, você tem desfechos, como esse aqui que eu considero genial. É genial, isso. E que não existiria sem toda essa história de GPS, de celular, a foto que é mandada. É completamente tecnológico esse desfecho. Então, e dá mais trabalho, né? E tem que ter menos cascata, entendeu? Então, eu quero ver agora como é que a Maria Adelaide Amaral e o Vincent Villar vão sair dessa história da Isabela barra Marina. Nossa, mas isso... Como é que ela vai justificar, assim, ela é a mesma pessoa? Ela é uma irmã gêmea que a outra não conheceu? Você começa a pensar, né? Não, e tem que tomar cuidado pra não cansar também, né, Padir? Porque chega uma hora que a história cansa, você não quer nem saber mais se é Alice, se é Marina, se é Isabela. É, eles têm um mês de novela pela frente, um mês e uma semana. Então, vamos ver o que vai ser. Mas é bem legal, assim. Tem até outras histórias, assim. A gente já... a gente tem mais histórias aqui, não? Não, aqui não. Porque eu recebi aqui... Chegou coisa aí? É, eu recebi aqui do Wesley Vieira, que é um noveleiro, uma história ótima aqui de... Algumas histórias sobre isso ele estava comentando. E eu que não domino a tecnologia, que troco o Messenger pelo WhatsApp. Tá aqui, achei. Olha aqui. Pesquisando, ele encontrou hipertensão da Ivane Ribeiro, de 86, 87, que a Maria Zilda era filha de um dos três velhinhos, o Paulo Gracindo, o Cláudio Corrê Castro, o Ori Fontoura. E no final, ela encontra a certidão e descobre quem era o pai dela, mas para não desapontar nenhum deles, ela deixa cair um vidro de esmalte na certidão. E fica por isso mesmo. E ninguém descobre. E você termina feliz no Hipertensão, de 1986, sem saber quem é o pai da personagem. Gente, olha aí, se encontrar uma certidão e para ninguém ficar sabendo, jogar um... É, esse é um desfecho que morreria hoje. Ele cita também, eu prometo, a última novela da Janete Kler, de 83, 84, em que a Dilis Fah, personagem era a Darlene, ela se vinga do marido, que era o Francisco Coco, o Lucas Cantomaia, jogando na sua cara que uma das três filhas não era legítima dele. Adoro esse tipo de vingança. Então, ela dizia, eu traí você e tal. E ficava esse mistério, sem você saber qual era das três filhas. A gente aí, de novo, pode recorrer ao exame de sangue e descartar algumas possibilidades, mas com certeza você dificilmente chega, né? E tem Cambalacho, né, que foi também exibida no Viva, em que a Naná fingia ser filha de um milionário, para no final descobrir que ela realmente era filha de um milionário. Isso podia ter sido descartado no começo da novela, se tivesse um exame de DNA, né? Então é isso. Mas é por isso que os autores, depois que eles descobriram que existe exame de DNA e que poderia ser feito, todo mundo começou a usar um monte, né? Exatamente, mas eu acho que dá para usar a tecnologia a favor do enriquecimento da história. A própria história da Alice Wegman, se você não fizesse essa passagem da digital, do DNA e não sei o quê, a gente ia ter essa extensão que você falou, isso ia se enrolar. Então, essas historinhas, elas dão a volta para voltar no mesmo ponto, mas elas não ficam paradas, entendeu? E aí dá uma instigada no público. Bom, vamos aguardar, a que está no ar agora, a única é a lei do amor, né? Para a gente acompanhar esse desfecho tecnológico que a gente falou aqui hoje. Olha, de DNA, de... é, sim. Dessas que a gente citou, bom, então vamos aguardar o desfecho de Isabela ou Marina, né, gente? Adorei o nosso papo de hoje, Padir. Eu acho ótimo essa história. Nossa, eu amei, gente. Impressionante. A gente acha que não faz diferença e faz toda a diferença. É, você fala assim, novela é tudo igual. Faz toda a diferença. Não sei o que você falou, calma, tem uma maneira de contar a história que pode mudar, né? Sim, totalmente. As histórias de vida são basicamente as mesmas, os sofrimentos, as separações e blá, mas tem outros recursos que podem fazer você enriquecer a narrativa, né? Eu acho legal também. Muito bem, gente. Olha aqui, ó, nossos canais todos. Canal Talk TV no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. E nosso site, talktv.com.br. Curtam o carnaval. Tá acabando, hein? Pra você, não. Eu vou me estender. Ah, é, gente? Mas amanhã tem aqui, viu? Você vem a trabalhar, viu, Padir? Não, amanhã... Amanhã estaremos aqui. Quarta-feira. É? Muito maravilhosas, por favor. É? É, a gente, você também, tá? Fica com a gente. Eu também? Na quarta-feira? É, gente. Acho que na quarta-feira eu tô liberada. Não, não tá, não. Tô te esperando aqui amanhã. E amanhã é quarta de cinzas. Então, vamos trabalhar. Ah, quarta-feira de cinzas, uhul! Vamos esperar, né? Vamos deixar o suspense e ver se eu apareço. Tá bom. Ai, tomara. Tomara que ela venha. Tchau. Tchau.